Mari, fala um pouco dos cuidados para fazer um amigurumi que possa lavar. Então, um dos cuidados, o primeiro cuidado para fazer um amigurumi que possa lavar é escolher o material de boa qualidade. Um material que não vá manchar, se você está usando mais de uma cor, vai lavar, as peças estão todas juntinhas. Se não for um material de qualidade, se for um fio que solta tinta, vai manchar e aí já era a tua peça, tá? Outra questão que precisa cuidar, ainda com o material. É um material que faz bolinha? Porque se é um material que faz bolinha, aí no que tu vai botar na máquina, por exemplo, porque as peças que eu faço são possíveis de ser lavadas na máquina, vai ficar uma mochiba véia, como a gente diria lá no Rio Grande do Sul. Vai ficar uma coisa assim que parece que tem anos de uso, a peça vai perder todo o vício, todo o brilho. Então, o material é fundamental, a primeira coisa que tu tem que pensar na questão de lavar, né? Tanto para não manchar, quanto para não encolher, não perder a forma, quanto para não criar bolinha e ficar com cara de surrado logo na primeira lavagem. A segunda coisa, se tu for usar cola, usar uma cola que seja resistente à lavagem, seja a cola pano ou seja a cola universal, precisa ser resistente. Ficou na dúvida, funciona ou não funciona? Teste uma pecinha, uma amostrinha pequenininha, cola uma outra nela e bota na máquina para lavar junto com as tuas roupas e aí tu vê se aquela cola vai resistir mesmo, tá? Outra questão, os cabelos, se for fazer bonecas, os cabelos não podem ser de um fio que também vá se desmanchar, tem que cuidar com isso. O penteado tem que ser um penteado que seja firme, por exemplo, a princesa, tá? A princesa Rose, ela tem um cabelo que não é muito amigável para lavar, porque ela tem um penteado todo ali do lado, assim, e que não é recomendável fazer lavagem de máquina, tá? Eu não lavaria ela na máquina. Dá para lavar a mão direitinho, numa bacia e tal, com cuidado, ela lava super bem, porque, afinal de contas, o fio é um fio, é um... Marido e filho estão saindo para andar de bike, estou dando tchau ali na minha sacada. Tchau, meu amor, bom rolê. Então, é um fio que é feito para roupa, né? Então, ele é lavável sim, mas o penteado dela não resiste à lavagem. Já a Vera, dá para botar na máquina de boa, porque esse penteado lindo não vai desmanchar, ele é tecido, tá? Ele é tecido a crochê. Então, ele vai funcionar super bem. Então, tu precisa ter cuidado também com o fio que tu vai usar e com o penteado que tu vai usar. Se tu quer lavar na máquina, precisa ter de um jeito. Se tu quer lavar a mão, precisa ser de outro, tá? E, de novo, gurias, quando vai lavar a máquina, que eu crio aquele alvoroço no mundo do crochê, dizendo que vai lavar a peça de feita a mão na máquina, lavo sim, mas é no ciclo delicado e dentro daquele saquinho, sabe aquele saquinho que tem zíper? Daqueles saquinhos para roupas delicadas também. Ali dentro, não tem erro, não dá problema. Então, são essas... Ah, e outra coisa do lavar agora que eu estava pensando, não pode ter pecinhas dentro. Por exemplo, tem gente que usa arame para articular as peças. Não funciona, tá? Lavar com um arame não dá bom. Então, tem que ser a peça do recheinho direitinho, bonitinho, as peças mais simples assim possíveis e nem por isso menos lindas podem ser lavadas na máquina. E aí E aí E aí Obrigado.